Amigo, amiga, quase ano novo, né? Então, tomar cuidado, né? Com as coisas e com as pessoas. Com as coisas, claro. A nossa rotina de lavar as mãos, de usar álcool em gel, de usar máscara, enfim, tudo aquilo que possa nos trazer a Covid-19. Com as pessoas, pessoas que não levaram a sério ainda e pensam que nesse final de ano, nesse Réveillon, podem se confraternizar, se aglomerar, enfim. Porque algumas são jovens e esperam um impacto pequeno, se tiverem alguma coisa, e outras porque são malucas mesmo, né? Acreditam que são invulneráveis, não vão pegar esse maldito coronavírus. De todas as formas, lembre-se sempre que você não vive sozinho no planeta, que você tem pai, mãe, avô, avó, tio, você se relaciona com pessoas mais velhas que você, algumas até nem tão mais velhas, mas com comorbidades, com doenças que as tornam vulneráveis à Covid, e que você pode ser o transmissor, o motivo delas adoecerem, tá? Esse recado vai para você, meu amigo, minha amiga, que não vai fazer isso, eu sei que está me ouvindo, que é a família Tupi, que tem juízo, que tem responsabilidade, para você transferir para quem, porventura, não está levando a sério essa coisa, né? Alguém que possa te ouvir nesse momento, e a partir do seu aconselhamento, ter mais juízo e bom senso, e salvar vidas. Hoje, diferentemente, eu estou passando o recado para você, que não é para você, é para você passar para frente, mas não deixa de passar, não, tá? Esse é o nosso intuito e é a nossa responsabilidade nesse final de ano, alertar as pessoas de que essa doença não foi embora, essa doença não é brincadeira, essa doença mata, e está falado.